Hoje iremos usar a traça VS-6040 para confeccionar ou fabricar como desejar o nosso plof em formato da zurda dos cavaleiros de ouro, cavaleiros do zutíaco, o cavaleiro de escorpião. Utilizaremos o material acrílico, dourado e espelhado, 2 milímetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.